Olá pessoas, aqui é o VAR Bonderias, esse é o Nada Mole Vida Geek e eu nunca fiz um vídeo com duas câmeras, oi, 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 vou tentar agora. Eu vou mostrar os acessórios que vieram no kit, na sacolinha, do evento da Xiaomi ou Mi Brasil, sinceramente não sei qual dos dois nomes eu devo falar. Eu não vi em lugar nenhum para vender, no Brasil, para vender a Mi LED Light e nem o chaveirinho do Mi Bunny. A Mi Powerbank já está no site deles, mas ainda não é possível comprar, vai estar ali um botãozinho só em breve. Ela vai custar R$99,00 e definitivamente eu não sei o preço da Mi LED Light, porque eu não lembro deles informarem e não lembro de ninguém dizendo que vão vender aqui no Brasil. A Mi Band, que é a pulseira, vai custar R$95,00 e também não encontrei em lugar nenhum o chaveirinho para vender. Vamos começar pelo chaveirinho, né? Pera aí, deixa eu abrir aqui. Ó, a caixinha é assim, fazendo a focar. Foca, foca, amigo, pronto, focou. A caixinha é desse jeito aqui, daí ele é um chaveirinho prateado, é até difícil, acho que, de ver, sabe? É, porque ele é muito reflexivo e, assim, ó, você tira assim, prende, sei lá, na mochila. Se você usa ou preso em algum lugar, ou pode usar de pé mesmo, na mesa, deixa eu ver, ó. Pronto, bonitinho. Ele é o chaveirinho com a estrelinha. Bem difícil de ver aí, mas tem a estrelinha aqui, tá? Agora a Mi LED Light, tá? Vamos tentar abrir aqui. O bom desse pacotinho é que você abre, você pode dar aqueles plásticos, dar aqueles plásticos que você abre e depois dar uma fechada de novo, sabe? Ela é uma haste de borracha, ó, você pode até entortar, assim, e tal. É uma borracha bem, bem, bem agradável de segurar, né? Olha, falando de verdade, a construção do material parece mesmo material de primeira, sabe? Não parece nada xing-ling, né? Como a Mi Brasil tem um pouco de medo, eu receio de passar essa imagem, talvez, aqui no Brasil, mas o material realmente é de alta qualidade, sério. Parece ter uma durabilidade, assim, notável. Tem o logo aqui, marca d'água. Daí, você pode tanto plugar numa bateria externa, que eu vou já plugar, como você pode plugar assim, ó. Aqui, ó. Vem aqui no notebook, ó. Olha só. À noite, tá? Meu teclado não é retroiluminado. Daí, eu posso plugar, aqui, se eu tiver num ambiente escuro, claro. Posso plugar aqui, apontar, já ajuda. Vá, 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 digitei. Tirei. Agora, vamos plugar na bateria. Vamos mostrar a bateria primeiro, né? Antes de plugar. A caixinha é assim. Vem o... Só uma espécie de manual. Tá todo em inglês. Acredito que eles devem ter importado todo esse material, porque a Mi LED Lite também tá em inglês. Então, talvez tenha embalagens novas quando tiver começando a vender aqui no Brasil, tá? Daí, vem o cabinho em um compartimentinho separado. Ó, mais uma vez. O cabo tem uma construção bacana. Ele não parece um cabo xing-ling, mais uma vez, né? Lembra muito de... Cara, lembra muito as coisas da Apple mesmo, assim. A qualidade. A textura do material e tal. Eu fiz um teste básico. Eu carreguei o Xperia M4 Aqua, que tem 2400 mAh. Em tese, é pra carregar... Com essa bateria, é pra carregar quatro vezes o smartphone. Esse smartphone. E quando eu terminei de carregar, depois de duas horas, eu havia gasto uma luz de LED apenas. Ou seja, 25%. Então, daria pra carregar mais as outras três luzes. Quatro vezes o smartphone. Até agora tá correto. Da mesma forma, quando eu carreguei o Zenfone 6, que aí já passa dos 3000 mAh, L3000, 3300, já gastou duas luzes de LED. Uma luz não é, teoricamente, 25%. Segundo o guia aqui, uma luz é entre 0 e 25, duas é entre 25 e 50, três é entre 50 e 75, e quatro entre 75 e 96. Se eu gastei duas, então eu tô entre 25 e 50. Tá ok. Por mim, ainda tá ok. Eu sei que eu fiz um vídeo que não foi tão amigável, falando do evento, mas eu gostei muito do material. Eu gostei muito da qualidade dos produtos, dos acessórios. Ainda não tive acesso ao Redmi 2. Espero ter acesso, né? Eu não consegui comprar no evento de vendas o primeiro. Vou tentar de novo no segundo. Mas, me surpreendeu. Me surpreendeu de verdade. Daí, você com a Mi Power Bank, ou qualquer outra bateria externa, né? Você pode usar o Mid LED Light assim. Olha só. Cara, é forte. É bem forte. Não dá pra ficar olhando pra luz, entendeu? É meio forte mesmo. Gostei. Vai dar, né? Vou tentar mostrar mais uma vez, ó. Mi chegou. Aqui embaixo, as informações são em alto relevo. Você sente o alto relevo aqui. O corpo é em alumínio. Ela é um pouco pesadinha, tá? Ela não é leve, não. Mas isso dá uma certa robustez, assim, na bateria externa, né? Bem, vamos plugar num smartphone, né? Só pra não acabar o vídeo sem ter plugado no smartphone. Vai aparecer aqui o símbolozinho carregando, ó. Pluguei. Ó, pronto. Tá até a luzinha aqui de carregando. É isso, pessoas. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, droga. Não posso pegar na lente que eu tô muito longe. Vou jogar o papel aqui, Davi. Tchau. Não vai. Tchau. 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 Tchau.